Olá, meu nome é Newton Nuno, estamos aqui no canal Ara de Treino, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Olá, meu nome é Newton Nuno, estamos aqui no canal Ara de Treino, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E olha que dica interessante nesse vídeo, você quer ganhar coxas, coxas mais rápido, rapidamente hipertrofiar, ganhar massa muscular, ganhar quadríceps, vai hipertrofiar, vai crescer, você quer saber? Vou passar agora uma dica para você aqui nesse vídeo, para você já que treina, você treina, vinha crescendo, vinha aumentando suas coxas e de repente parou. Ou você quer um resultado maior, mais significativo e mais rápido, então esse vídeo é para você que já treina e eu vou dar uma dica excelente para você no leg press e na cadeira extensora. Quer saber qual é essa dica? Duas vezes por semana você vai fazer e você vai se surpreender com os resultados. Quer saber qual é essa dica? Eu vou falar agora, mas antes, eu vou pedir só antes, para você a gentileza de clicar no curtir, pelo famoso algoritmo do YouTube perceber que esse vídeo é importante, é relevante, ele vai compartilhar com mais pessoas. E certamente eu tenho certeza que você já fez inscrição aqui na área de treino, clicando no sininho de notificações, para receber vídeos gratuitamente, diariamente aí no seu celular. Quer receber conteúdo ótimo, com toda modéstia, conteúdo ótimo, de qualidade, é só clicar no sininho de notificações. Bom, então para você que já treina, qual que é a dica? Todas as vezes que você for lá treinar e estiver no equipamento do leg press e também na cadeira extensora, no treino que você já está acostumado a fazer, você vai estar terminando o seu treino no leg press, vai sair do equipamento? Não, você vai fazer essa dica todas as vezes que você terminar as suas séries, o seu treino ali no leg press e também na cadeira extensora. Terminou o treino na cadeira extensora naquele dia, você vai fazer essa dica, que é o seguinte, 5x5. O que é essa dica 5x5? Vai ser o seguinte, acabou o treino no leg press? Acabou. Antes de você sair do aparelho, você vai colocar uma carga no leg press, que vai ser uma carga que você vai conseguir fazer só 5 repetições. Então é uma carga forte, uma carga intensa, uma carga elevada. Coloca lá uma carga no leg press, aumente bem a carga, para você fazer só 5 repetições. Você não consegue fazer mais que 5 com aquela carga. E você vai fazer 5x5. 5 repetições, 5 séries, deixando um intervalo de 2 minutos entre cada série. Então, de novo, aumente bem a carga no leg press, uma carga que você vai fazer só 5 repetições, você não consegue fazer mais que 5. E vai fazer 5 séries de 5, com intervalo de 2 minutos entre cada série. Vai fazer a mesma coisa quando você terminar o treino na cadeira extensora. Terminou o treino que você já está acostumado a fazer de hipertrofia, você terminou o treino antes de sair da cadeira extensora. Você vai colocar lá uma carga que você consegue fazer apenas 5 repetições na cadeira extensora. E vai fazer 5 séries com 5 repetições, com intervalo também de 2 minutos. Faça isso sempre que você terminar o leg press, sempre que você terminar a cadeira extensora. É uma carga intensa, é um treino de força máxima. Você vai ver como você vai ficar cada vez mais forte, potente. E a carga que você está acostumado a fazer o seu treino de hipertrofia, naturalmente vai começar a aumentar rapidamente. Você vai ver que a cada semana, a cada 15, 20 dias, a sua carga de treino de força de hipertrofia, a sua carga de treino no leg press vai começar a aumentar rapidamente. A sua carga na cadeira extensora vai começar a aumentar rapidamente. E certamente se a carga aumenta, a sua musculatura vai começar a crescer rapidamente. Quer ganhar coxa, coxa dos sonhos, quer hipertrofiar suas coxas. Então essas foram as dicas desse vídeo para você ganhar coxas, para você hipertrofiar o quadríceps. Siga essas dicas, faça essas dicas e escreva depois aqui nos comentários quais foram os resultados. Se você está ganhando as coxas, está aumentando o seu quadríceps rapidamente. Invista na sua saúde, cuide bem do seu corpo, você enamora nele. Meu nome é Newton Nunes, um grande abraço e até, você já sabe, o próximo vídeo.